E daqui a pouco entra para a sala de cirurgia para tirar uma bolsa de fezes e o presidente da república senhor Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil não consegue não imaginar uma situação digamos de caricatura de charge de humor humor lá com gosto duvidoso mas já vi muita gente praticá-lo nesses dias principalmente ontem vamos supor que esta bolsa de fezes exploda e invada o Brasil todo de modo a nos fazer sentir metaforicamente como se sentiram as pessoas em Brumadinho seria piada se ficasse só com a parte do Bolsonaro a bolsa explodindo mas não é piada porque uma bolsa realmente explodiu e matou pessoas e muitas O que que Bolsonaro tem a ver com isso? Ah nada Bolsonaro não tem nada a ver com isso Bolsonaro não estava no governo é tudo culpa do governo anterior Ok mas por que então eu este crítico contumaz desse desgoverno está chamando Bolsonaro a responsabilidade? Por uma razão simples direta e que vocês vão ficar sabendo agora o Brasil tem mais represas para estourar essas represas não respeitam o meio ambiente por isso elas estouram elas não têm leis e as leis que elas têm sobre elas elas não cumprem e as leis que elas têm sobre elas são também as leis do IBAMA leis de proteção do meio ambiente que durante toda a campanha este candidato que está aí com a bolsa de fezes agora presidente disse que ia acabar todo mundo sabe que Bolsonaro foi pego pescando em lugares proibidos todo mundo sabe que o IBAMA o multou e depois ele na presidência a multa sumiu todo mundo sabe que Bolsonaro quer governar por medidas provisórias e todo mundo sabe que ele está com a bancada da bala que é articulada com a bancada ruralista esse pessoal não quer saber de cuidar de meio ambiente nenhum e acaba favorecendo essas empresas que causam desastres ecológicos sem o IBAMA esses problemas de brumadinho podem se tornar um problema constante no Brasil com muito mais frequência e aí as pessoas vão morrendo e aí os peixes vão morrendo aí a floresta vai morrendo aí os lugares vão ficando enormes lamaçais num prazo de poucos anos nós vamos ter imensos cemitérios de tudo pequenas chernobils o IBAMA é fundamental e Bolsonaro quer destruir o Brasil todo mas ele quer começar pela escola ele quer começar liberando armas mas ele quer também atingir o IBAMA mais do que isso ele quer acabar com o mata ciliar ele precisa destruir o IBAMA porque o IBAMA é uma das poucas coisas que está aí no mundo no nosso mundo brasileiro no nosso ambiente civilizatório do Brasil para fazer com que pessoas que constroem barragens tenham um mínimo de cuidado arquitetônico um mínimo de previsão a respeito de ecossistemas mas ele quer tirar isso e nesses cem dias que ele está tentando governar com medida provisória para tudo até para transformar a escola num lixo porque ele está querendo fazer com que haja a educação domiciliar nesses cem dias que ele quer fazer tudo por MP por medida provisória nós podemos sim destruir o Brasil esse homem que está aí para tirar essa bolsa de fezes ele tem um problema gravíssimo qual? ele tem vontade de jogar essa bolsa em nós e Brumadinho é alguma coisa que pode se repetir pode se repetir e pode se repetir de maneira mais grave ainda Bolsonaro tem uma fixação ele foi multado pelo Ibama e ele tem uma fixação de caçar nos lugares que não pode caçar ele tem uma fixação de desmatar ele tem uma fixação em lutar contra tudo aquilo que ele acha errado bastou estar à esquerda bastou à esquerda defender ele acha errado muitas coisas que ele até já defendeu na vida ele acha errado porque a esquerda também defendeu ele tem obsessão o Lula não está de todo errado não está de todo paranoico ao dizer que Bolsonaro se elegeu para destruir as esquerdas não foi o PT que ele quer destruir ele quer destruir todo e qualquer pensamento iluminista ele quer destruir todo e qualquer pensamento liberal ele quer destruir todo e qualquer pensamento ele já disse eu odeio aluno crítico eu odeio estudante crítico ninguém gosta de estudante crítico ele diz ou seja, quando ele diz ninguém é ele e a questão ecológica passa por todos esses caminhos por todos, gente não há hoje nenhuma reflexão em ciências humanas nenhuma, gente nenhuma reflexão em ciências humanas que não tenha a sua articulação com os problemas ecológicos nós descobrimos que nós estamos numa grande nave atravessando o universo e que esta nave está dando pane está em pane e que nós precisamos consertá-la sem poder descer dela é como tampar um barco furado no meio do oceano este trabalho é hercúleo mas fica muito mais difícil se você tem alguém no barco com uma bolsa de fezes que para toda hora que você tira água do barco para ver se você chega no furo o desgraçado pega um pouquinho das fezes e joga ali para atrapalhar o seu serviço e é isso que Bolsonaro faz pessoal vamos conversando com a população vamos chamando gente vamos preparando um impeachment dessa coisa que está aí porque esse sujeito vai fazer mais brumadinho mais marianas mais catástrofe porque ele ele Jair Bolsonaro ele ele é a catástrofe vamos conversando gente para isso nós precisamos estar fortes no canal a colaboração que vocês podem fazer para a gente ampliar o canal profissionalizá-lo cada vez mais está aqui através do apoia-se está aqui através da conta bancária está aqui também junto com você seja membro são três opções e eu conto com você na verdade você conta com você fazendo isso e o Brasil conta com você fazendo isso daqui a pouco eu volto eu volto eu volto eu volto Obrigado.